E aí galera, belezais? Tô aqui pra fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou tá te ensinando como é que você faz aqui pra tirar o lag do seu Minecraft P1.19 Ou seja, como é que você faz pra o seu jogo parar de travar, beleza? Vou ensinar pra vocês aqui como que você faz pra reduzir o lag aqui do seu jogo, galera, assim exatamente Vou trazer pra vocês nesse vídeo duas texturas que vão melhorar aí essa questão, vai aumentar o FPS aí do seu jogo, beleza? E também nesse vídeo eu vou te passar diversas dicas pra você conseguir aí deixar o seu jogo muito mais liso Então fica assistindo esse vídeo até o final e agora galera, chega de enrolação e bora lá! Então pessoal, primeira textura que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo é uma textura que eu vou tá utilizando aqui um mundo, mano Eu vou tá utilizando nesse mundo aqui, beleza? É o seguinte, mano, a textura é essa daqui, ó Bedrock Optimize versão 12.0.2 Essa daqui é uma textura muito famosa, ok? É, mas que funciona, galera, e ela atualizou e aí eu quero mostrar pra vocês porque ela tem uma função muito legal de aumentar o FPS, mano Então você vai pegar e vai ativar ela aqui, tá? Ela também tem aqui esse Plus Pack, né, que é um pack a mais Pra você que sofre muito de lag, você pode também tá baixando isso daqui, tá, galera? E basicamente ele vai tá mudando as chunks aqui, mano Você consegue até colocar cinco chunks, uma chunk só Então não tem desculpa, galera, seu Minecraft vai parar de travar de um jeito ou de outro, tá ligado? Mas eu não vou tá ativando esse Plus Pack aqui, não Ele só tá aqui mesmo porque eu queria mostrar pra vocês que ele existe, tá ligado? Caso você não tenha conseguido solucionar o seu lag só com essa textura normal Beleza então, galera, já tá carregando aqui a nossa textura Deixa pra instalar no final do vídeo que aí você vê todas as funções dela e depois você vê aí É... como é que você faz pra instalar, tá? Que eu vou ensinar pra vocês Enfim, pessoal, se liga só como é que tá aqui o nosso jogo normal, né? Se você vier aqui em pause e vier em opções, você vai ver que aqui já muda bastante coisa, galera Se liga só, ela até adiciona novas funções aqui ao nosso jogo, tá? Ela não serve só pra tirar o lag, galera Ela também serve pra outras coisas, pra deixar o nosso jogo mais fácil de ser jogado, beleza? Por exemplo, como vocês estão percebendo, ó, isso daqui é como se fosse um F5, mano Porque ele muda rapidamente aqui a sua visão, mano Você clicando aqui nas cabecinhas e nos olhinhos ali Você consegue mudar a sua visão muito rapidamente Não sei se dá pra perceber, mas ali, ó, no fundo É... você vê que tá trocando ali a visão, né, galera? De primeira pra segunda pra terceira visão, beleza? Então aqui, ó, tem como ocultar HUD e ocultar a mão muito rápido, muito fácil também, né, galera? E aí, mano, a gente vai vir aqui onde tá escrito configurações avançadas, beleza? Mano, é aqui que vem o pulo do gato, a dica de ouro aqui Pelo menos dessa textura, galera Que é onde você consegue limitar o seu FPS Mudar ele ou aumentar o seu FPS, que é o que vocês querem, né, galera? Então, mano, ó, se o seu Minecraft estiver rodando a 10 FPS Olha como é que vai ficar essa parada, mano Vocês nem assistirem um vídeo meu se tivesse assim, né, cara? Porque, mano, nossa, não dá pra assistir, mano Tá muito travado, não dá pra jogar, não dá pra gravar vídeo, não dá pra fazer nada E, mano, você vai vir aqui de novo, você vem em opções e tal E aí, seu Minecraft tá travando, você vem aqui em configurações avançadas E puxa essa opção onde tá escrito frame rate máximo até o ilimitado, beleza? Ó, eu vou puxar um pouquinho Nossa, velho, fica até difícil de puxar, ó Puxei pra 70 FPS Já vai melhorar aqui, ó, já tá rodando liso, como vocês estão percebendo Só de tá em 70 FPS já tá rodando liso Mas você pode aumentar mais do que isso, beleza? Então, mano, isso é muito legal, mano Você pode limitar o seu FPS, tipo, para em 60 FPS Ou você pode deixar ilimitado, né, que é o que eu aconselho vocês fazerem, galera E aí não vai travar mesmo, olha só, mano Lisinho, lisinho Lisinho, lisinho aqui rodando meu Minecraft Então essa já foi a primeira dica pra vocês Poderem tá reduzindo o lag e parando de travar aí o seu jogo, beleza, galera? Realmente vai ajudar demais Mas não é só isso, não sai do vídeo ainda Porque, mano, eu, além de mais uma textura que eu quero mostrar pra vocês Que é diferente dessa, que também tira o lag Galera, eu tenho várias dicas pra vocês reduzirem o lag Sem precisar de textura nenhuma, mano Então continua assistindo que eu vou passar pra vocês Aqui você pode mudar diversas coisas ainda no seu jogo Através da Bad Rocket Mais Por exemplo, se você vier aqui em gráficos, mano Você pode mudar aqui a distância da renderização, tá? Então se o seu Minecraft estiver travando muito Você pode vir aqui e diminuir isso daqui, beleza? Pra 9 Aí você testa Aí se ainda estiver travando Você desce pra 7 Desce aqui pra 5 Você, quem sabe aí Qual é a distância que você vai querer colocar, beleza? Geralmente o celular O próprio celular fala qual que é o recomendado, ó Pra mim tá escrito Recomendado 12 chunks, né? E aí, mano Aqui você pode mexer em diversas coisas dos gráficos aqui também, tá? Pra diminuir o seu lag aí Mas isso eu vou falar mais pra frente no vídeo, tá? Sobre as opções aí que você pode tá mudando No seu próprio Minecraft Beleza então, galera? Essa daqui foi a primeira textura Com certeza já vai tá diminuindo bastante o seu lag, beleza? Porém, galera Ainda tem mais uma textura que eu quero mostrar pra vocês Só que antes, mano Antes de eu mostrar ela pra vocês Se você tá assistindo o vídeo até agora Já aproveita e se inscreva aqui no canal do Michi Pois tem vídeo todos os dias pra você Assim como esse, beleza? Se eu descobrir outras formas de tirar o lag E fazer o Minecraft parar de travar Com certeza Vou trazer no canal pra vocês de primeira mão Então, já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Você é muito bem-vindo, bem-vinda E aqui tem vídeo todos os dias pra você Ou seja, você não fica secopiudo aqui no canal do Michi Beleza, galera? Tudo sobre MCP aqui no canal Desde os melhores addons Os melhores shaders É... Texturas Texturas Tutoriais Como esse daqui que você tá vendo Novidades E atualizações, mano Então, já se inscreve E vira um mito ou uma mito agora mesmo, galera Vamos continuar então Porque eu tenho mais uma textura pra mostrar pra vocês Bora lá, pessoal Então, beleza, galera A segunda textura que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Ela é diferente da primeira, beleza? Ela é essa daqui, galera Que eu nunca trouxe no canal Pra falar a verdade E essa daqui é a Pack FPS E, mano Ela é um pouco diferente Porque ela mesma Sem precisar mexer em nada lá dentro Ela mesma reduz o lag, beleza? Vocês vão ver que ela muda aqui Pequenas coisas no nosso jogo E ela deixa bem mais leve, mano Por mais que ela mude poucas coisas Vai deixar o seu jogo muito mais bonito E leve Isso que é o mais impressionante, beleza? Então, se liga só Tô com ela aqui dentro do mundo E você já pode perceber Que, ó Ela muda aqui a textura das folhas das árvores Pra lagar menos o seu jogo, beleza? Ela também muda aqui a textura da grama Como vocês estão percebendo, mano E eu acho até mais bonito, assim Desse jeito que tá agora, galera É... Você percebe que fica uma grama uniforme aqui, né? Ela é... O bloco inteiro de grama, mano Isso é muito bonito, cara Sério Então, além dela deixar o seu jogo mais leve Ela também vai deixar o seu jogo mais bonito Que é incrível, né, pessoal? E aí ela muda diversas coisas aqui, tá? É... Eu não sei se ela tem opções aqui Pra você poder tá mexendo aqui e tal Se ela muda alguma coisa aqui nas opções Acredito que não, beleza? Mas eu sei que ela muda aqui As partículas do jogo, tá? Ela deixa as partículas do jogo De uma maneira que elas laguem menos Além de também mudar diversas das texturas De diversos dos blocos do nosso jogo Pra deixar tudo mais leve pra você aí Conseguir jogar tranquilamente, tá? Então, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui junto com vocês Sobre as partículas da dinamite E ver, mano, se na hora que eu explodir É... Bastante dinamite aqui Se vai... Se vai travar alguma coisa assim Mesmo estando com essa textura, beleza? Vamos ver se ela funciona de verdade, mano, ó Vou botar aqui um monte de TNT E vamos ver se vai lagar, mano Mesmo com essa textura aqui Vamos ver se vai lagar, mano, ó Tô aqui, ó Tá rodando liso Vou explodir as TNTs E olha isso, galera Mano, não mudou nada no meu FPS Não travou de jeito nenhum Muito, muito fera mesmo, cara E vocês tão percebendo que ela meio que oculta as partículas, né? Não apareceu aquelas partículas de explosões da TNT E é justamente por isso que não trava, beleza, galera? Porque ela meio que esconde as partículas Ela deixa invisível Então fica bem mais tranquilo nessa parte, tá? E, mano, se eu sair andando aqui pelo meu mundo, ó Cai bem, bem pouco mesmo o FPS, beleza? O FPS continua aí bem alto, galera Isso é muito fera mesmo Por mais que eu esteja andando no meu mundo aqui, ó Posso até, sei lá, mano Aumentar as chunks aqui Pra ver se vai travar Vamos ver, galera Se essa textura é boa mesmo Vou aumentar aqui no máximo, beleza? E agora talvez dê uma travadinha Até que não, galera Olha só, mano Até que não tá travando nada, hein, ó Rodando liso, mano Deve ter caído um pouquinho Mas não muito, mano Então isso aí já prova Quanto que essa textura é boa de verdade, né, galera? E agora eu vou passar pra vocês diversas dicas De como que você consegue diminuir o lag do seu Minecraft Sem precisar de nenhuma textura, beleza? Porque nesse vídeo Eu trouxe pra vocês duas texturas muito legais Uma diferente da outra e tudo mais, né? Mas que conseguem aí reduzir o lag do seu jogo Agora é a hora de passar dicas Sem precisar de textura Pra deixar o seu jogo ainda mais leve, tá? Então, se por acaso você colocou essas texturas no seu jogo E continua travando Não se desespere Porque é agora que eu vou solucionar isso pra vocês Seguinte, galera A primeira coisa que você pode fazer Sem precisar de textura aqui Pra poder diminuir ainda mais o lag E parar de travar o seu jogo Você vai fazer o seguinte, mano Você vai excluir os seus mundos, tá? Mas calma, calma Eu não tô falando pra você excluir todos os seus mundos Na verdade, só aqueles que você não usa Aqueles que são inúteis, tá? Eu geralmente tinha um monte de mundos aqui, galera Pra quem assiste os outros vídeos sabe Que eu era cheio de mundo Pra cada vídeo que eu gravava Criava um mundo E isso, galera Querendo ou não Vai pesando o nosso jogo Se você tem muitos e muitos mundos no seu jogo É óbvio que alguma hora O seu celular, o seu tablet aí Não vai aguentar E vai ficar travando, beleza? Então a minha primeira dica aqui É você excluir os mundos que você não usa Por exemplo, esse outro mundo aqui Esse cópia do meu mundo Eu não tô usando Então eu vou vir aqui nele E vou tá clicando em excluir, beleza? Você clica no lapizinho Desce até lá embaixo E exclui, certo? Então, primeira dica Exclua os mundos inúteis Que você não usa E deixa aqueles só importantes mesmo Aqueles seus mapas Que você não pode apagar Você deixa, beleza? Tranquilo? Ok, galera Outra dica, mano Você vai vir aqui no menu principal do seu jogo Clica em opções E agora você vai vir aqui Em armazenamento, tá? E aqui, mano Fica até mais fácil Você excluir os seus mundos Se você quiser, tá? É só clicar em cima dele Já vai ter a lixeira Você clica em cima dela E já vai tá excluindo o seu mundo E você também consegue aqui Excluir os pacotes de textura E comportamento Que você não usa, galera Exatamente Não são só os mundos Que pesam o seu jogo, tá? Se você tiver muitos addons aí Instalados dentro do seu jogo Que você não usa e tudo mais Eles estão ali Só pesando o seu jogo, cara Com certeza Isso pode estar Influenciando Pra você ter lag Aí no seu jogo, tá? Então o que você vai fazer, mano? Você vai pegar Os pacotes que você não usa Por exemplo Esse plus aqui Eu não vou usar E aí o que você faz, cara? Você clica em cima dele E vai clicar na lixeirinha, tá? Clica aqui em excluir E pronto, mano Você faz isso com todos os addons Texturas, shaders E pacotes de comportamento Que você não utiliza no seu jogo Pois assim, com certeza Ele vai ficar bem mais leve E aqui em dados guardados Você também pode estar excluindo, tá? Então eu tenho aqui Dois dados guardados aqui, né? No caso, esses dois addons Eu uso Mas caso você não Não vá usar Você vai lá E vai clicar aqui na lixeirinha E vai excluir, tá? Inclusive esse da manopla do infinito Eu vou excluir Só pra mostrar pra vocês mesmo Acabei de excluir Então pronto, mano É isso Você vem aqui no armazenamento E sai excluindo as coisas Que você não precisa As coisas que estão aí Só ocupando espaço Dentro do seu jogo Ok? Mano, a última dica Aqui que você consegue Diminuir ainda mais O seu lag É vir aqui em vídeo E aqui em vídeo Você pode estar Tirando algumas coisas, tá? Eu sei que o seu jogo Vai ficar um pouco mais Feio, né? O gráfico dele Vai ficar um pouco mais feio Mas, galera Eu prefiro que o jogo Esteja com o gráfico Um pouquinho mais abaixo Do que travando, tá ligado? Eu prefiro Então, você vai fazer o seguinte Pessoal Você vai vir aqui Por exemplo Em movimentos da visão Você desativa Decoração da câmera Desativa Bolhas elegantes Desativa também Renderizar nuvens Você pode desativar Ou deixar ativado Porque as nuvens Não vão mudar muita coisa Detalhes do céu Desativa Iluminação suave Desativa Gráficos caprichados Esse daqui é o principal, mano Gráficos caprichados Se estiver travando Você desativa o gráfico caprichado Pra você ver, mano Já vai dar uma aliviada total Aí na gameplay, tá? E é isso, mano Você vai desativando as coisas Na parte aqui das chunks Eu já tinha falado pra vocês Mas você coloca aí no recomendado E se continuar travando Você desce ainda mais aqui Deixa em 5 Deixa em 7 E aí vai parar de travar, tá? Mano, eu passei todas as formas possíveis Nesse vídeo pra vocês De como que você consegue aí Tá reduzindo o lag Do seu Minecraft, cara Então Foi esse aqui o vídeo, tá? Os downloads das duas texturas Que eu mostrei Durante esse tutorial Vão estar aí No primeiro link da descrição Pra vocês E só não se esqueça Jesus te ama Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui E aí